Música Estamos em direto do Chile, onde o primeiro homem acaba de ser retirado da mina de San José. As autoridades estão agora a tentar salvar todos os mineiros. Os 33 homens estavam há dois meses presos, debaixo de terra por causa de uma alocada. O clima é a detenção. As famílias dos mineiros também estão aqui a ver de perto as operações. Voltamos dentro de alguns minutos com mais notícias.